Byron, um dos novos míticos do jogo, que consigo, trouxe uma nova mecânica, a mecânica de rilar os parceiros e dar um envenenamento ao longo do tempo em um inimigo. Ele atualmente está muito forte, e caso você saiba dominar esse brawler por inteiro, você consegue sem dúvida carregar seu time nas costas. Então, vamos deixar de enrolação e vamos para o manual de como jogar bem de Byron. Ok, vamos lá. Byron, tipo, suporte. Byron lida com medicamentos fortes, então não se atreva a chamá-lo de homeopata. Ataque, dose exata. Lança um dardo de longo alcance que acerta tanto inimigos quanto aliados. Inimigos sofrerão dano ao longo do tempo. Aliados serão curados aos poucos. Super ataque, tratamento completo. Lança um frasco que cura aliados e casa dano a inimigos. Olha só, esse vídeo vai ser dividido em dois capítulos. A parte 1, que se trata do Byron em modos 3x3 e combate duplo. E a parte 2, que se trata do Byron no combate solo. Tá aparecendo aí na tela o capítulo 2 para qual time você deve pular para chegar lá. Então, a gente vai começar pelos modos 3x3 combate duplo, beleza? Então, vamos lá. Ajude o seu time. O Byron, como se trata de um personagem suporte, o seu foco vai ser sempre ajudar o seu time. Tanto, obviamente, atirar em inimigos, enfocar em matar eles, porém, também em curar o seu time. Quando você perceber que tem algum parceiro com pouca vida, você dá uma ajudinha nele, atira ali nele para dar uma ajuda. É basicamente isso o primeiro tópico. Segundo tópico. Nunca use o Outfire do Super para se curar. Isso vai ser incluído não só aqui, mas também no combate solo. Porque, caso você esteja com o Tumbrock e ele atira em você e você esteja com pouca vida, tão pouca, a ponto de mais um tiro ele te matar. E você viu que ele atirou em você e a bala está vindo até você. E aí você apertou o Outfire do Super para cair no seu pé, né? Então, só que na verdade, o Super do Byron vai para o inimigo sempre. O foco do Outfire do Byron vai para o inimigo. Ou seja, você iria morrer. Porque o seu Super iria para o Brock, sendo que o foco que você queria ali era se curar. Então, caso você queira se curar com o Super, não use o Outfire. Apenas use o Outfire caso, por exemplo, um Edgan. Como o inimigo está em cima de você também, então você pode usar o Outfire da Super ali. Porém, normalmente, não use o Outfire da Super. Porque você vai morrer e vai ficar bem estressado. Porque, sério, eu já morri muitas vezes dessa forma. Depois de muito morrer, eu aprendi isso. Não use o Outfire do Byron. Só se algum Brawler estiver em cima de você. Ah, e lembrando que tem que ser Brawler inimigo, tá? Porque o Super só foca em Brawler inimigo. Jogue recuado. Como ele tem bem pouca vida, então a gente tem que jogar mais recuado com ele. Normalmente, você joga atrás de um parceiro seu. Vamos dizer que tem um L-Primo. Você sempre vai jogar um pouco mais atrás dele. Porque aí você vai ter a chance de acertar os inimigos e acertar o L-Primo para poder ajudar ele. Ou seja, você vai estar sendo o suporte e ainda vai estar sendo protegido pelo L-Primo. Ok? Bem simples, né? Basicamente, jogar recuado. Esse foi um exemplo, mas jogar recuado pode ser jogar mais recuado, não avançar, não ser agressivo. É basicamente ser isso, tá? Mapas abertos. Mapas abertos e medianos é o recomendado. Mapas fechados dá para jogar, porém já é um pouco mais complicado. Porque, como eu disse, ele tem pouca vida. Então a gente tem que jogar em relação a isso, sabe? Tentar ficar o máximo distante dos inimigos. E para chegar perto, para atirar em um inimigo, normalmente não vai dar muito bom. Então sempre tenta ficar o máximo distante e procurar mapas abertos ou medianos. Dá para jogar em mapas fechados também, porém vai ser um pouquinho mais difícil. Não deixe ninguém chegar perto de você, a não ser que você tenha super. É, como eu disse, você pode chegar perto de alguém, mas é importante que você tenha um super para caso ele te dê muito dano. O Byron não é um Brawler de dar muito dano em pouco tempo. Ele é um Brawler de dar muito dano em um tempo grande. Ele é um dano a longo prazo, você tem que lembrar disso. Não vai para cima de um inimigo pensando que você está forte, vai para cima dele matar, sendo que você que vai morrer. Porque o Byron dá dano a longo prazo, lembra disso. Você pode ir para cima caso você tenha um super, tá bom? Então, normalmente não deixe ninguém chegar perto de você, a não ser que você tenha um super. Sempre que for usar o super para se curar, de preferência tente acertar o máximo de inimigos e Brawlers amigos. Vamos dizer que você quer se curar, que você está com pouca vida. Então tenta chegar próximo de algum parceiro para você curar ele também. Então é basicamente isso, bem simples, né? E caso você esteja no meio de 1v1, se você usar o seu super, você vai se curar e dar dano ao inimigo. Ou seja, tenta sempre acertar o máximo de pessoas quando você usar o super do Byron. Não deixe o inimigo recuperar a vida. Você sempre vai focar em ficar pokeando o inimigo. Pokear é basicamente ficar atirando no inimigo e não deixar ele recuperar a vida. Vai ficar pokeando o inimigo sem deixar ele recuperar a vida porque é muito dano. É 1 ataque vezes 3 que o Byron dá. Vamos dizer que o primeiro ataque deu 500, ele vai dar mais 2 ataques de 500 sozinho com seu envenenamento. Ou seja, ele vai dar 1.500 de dano por ataque. Se você parar para pensar, isso é muito forte. Então não deixe o inimigo recuperar a vida. Ele dá muito dano a longo prazo, porém dá. Então sempre foque em não deixar o inimigo recuperar a vida. Que isso vai fazer o inimigo ficar lá no canto, vai fazer ele tentar recuperar a vida enquanto seu time vai avançar. Ou então ele vai querer avançar e ir para cima sendo que seu time vai matar porque ele obviamente vai estar sem vida. Então sempre tenta pokear o inimigo. Foque o seu parceiro em 1x1. Vamos dizer que tem um L primo lutando contra um Buu. Você vai focar obviamente no L primo para dar vida para ele. E para isso a gente vai fazer uma relação de 2 para 1. Cada 2 tiros no inimigo você vai dar 1 tiro no seu parceiro. Vamos dizer que tem um Buu. A cada 2 tiros que você der no Buu você vai dar 1 tiro no L primo para ele recuperar a vida. Porque esses 2 tiros é o tempo da cura do L primo acabar e você já der outro tiro nele para ele sempre ficar recuperando o vida. Então faz uma relação de 2 para 1 sempre que tiver um V1 entre um parceiro e um inimigo. Tá bom? Bem, é basicamente isso no 3x3. Agora a gente vai para o combate solo. Que muda algumas coisas, porém o básico é o mesmo. Só tem alguns ênfases aqui que eu quero dar em relação ao combate solo. Jogue recuado até pegar o Super e depois disso pode jogar agressivo. Como eu já havia dito, o Byron de Super ele se torna outro personagem. Porque normalmente ele não tem uma defesa muito forte o Byron. Porém, quando ele está com o Super essa defesa fica muito grande. Porque o pessoal fica com bastante medo. Porque ele se cura e dá dano. Então você pode ficar jogando recuado ali. Quando você conseguir o Super aí você já consegue. Você já pode jogar mais agressivo com ele. Foque em pegar o máximo de caixas. O Byron tem bem pouca vida. Ou seja, no começo da partida, como eu disse. Não tenta jogar agressivo. Foque em pegar caixas no começo da partida. Que aí sua vida vai aumentar. Seu dano vai aumentar. E suas chances de conseguir a sua Super. Que é o seu maior objetivo. Vai aumentar. Então no começo da partida sempre procura caixas. Não tenta brigar muito. Fica tentando pokear o inimigo. Dando um dano assim de longe. Não seja cercado. Basicamente isso. Seu objetivo é pegar o Super e pegar as caixas. Esse é o seu principal objetivo. Quando começa uma partida de combate. Foque em mapas abertos e medianos aqui também. Então em um combate, sempre tenta focar em mapas abertos e medianos. Como eu já havia dito. De Byron, nunca deixe o inimigo recuperar a vida. Como eu já havia dito sobre o Poke. Quando você perceber que já consegui matar. Utilize o Super caso ele esteja atrás de alguma parede. Lembra de não usar o Super à toa. Caso você tenha atirado em inimigo. E ele esteja levando dano de envenenamento. Não use o Super caso você saiba que ele vai matar. Lembra que são 3 hits que o seu dano dá. São 3 hits. É o seu tiro mais 2. Então são 3 hits. Lembra disso. Que talvez você não gaste a sua ult a tua. Mas caso você... Vamos dizer que você vai dar 2.500 de dano com a Super. E o inimigo está atrás da parede querendo ficar escondido. Você pode usar o Super para matar o inimigo. Tá bom? Mas normalmente economize o Super. Porque ele é muito importante. O Super como eu já disse. Você tem que economizar ele. Tem que usar ele nos momentos certos. Você pode usar ele de duas formas. Para ficar se curando caso você precise. Ou para matar inimigos. Caso você queira jogar mais agressivo. Então você tem essas duas formas. Você pode também ficar fazendo um equilíbrio. As vezes você joga mais agressivo. Usa para matar. Outras vezes você joga mais defensivo. Vê que tem um Brawler que está com muito Power Cub. E você guarda o seu Super para poder ficar recuperando sua vida. Então você pode manipular isso. De acordo com o que está acontecendo atualmente na partida. E principalmente cuidado com Brawlers que pulam em cima de você. Fique longe deles. Que com certeza eles podem te matar muito facilmente. Até mesmo se você tiver sua Super. Edgar. Ele consegue matar o Byron facilmente. Até mesmo se você tiver com sua Super. A não ser que você tenha muitos Power Cups. Mas vamos dizer que os dois no nível base. Então um Edgar pode te matar facilmente. Porque ele vai ficar recuperando vida. Um El Primo pode te matar facilmente. Ou seja. Tenta ficar longe desses Brawlers. Que eles com certeza são os maiores Couters do Byron. Couters é um personagem que é mais forte. Que consegue matar facilmente. Que tem mais vantagens do que um outro. Ou seja. El Primo e Edgar são exemplos de Couters do Byron. Outros Brawlers também que pulam. Que vão para cima. Que conseguem dar muito dano em pouco tempo. É um exemplo de Brawler. Que consegue Couters do Byron facilmente. Mas é como eu disse. Com sua Super. A chance de você morrer é bem mais baixa. Porém. Você ainda pode morrer muito facilmente para esses Brawlers. É. Eu sei que você está pensando que eu esqueci de algo. Mas não. Eu depois de pensar bastante. Eu cheguei à conclusão. Que o nome sugerido por Betoneira. É um nome muito bom. Brawlers. Parabéns a vocês que comentaram. Muito obrigado a todos que comentaram ideias. E este vai ser o nome do nosso clube. Aí na tela está aparecendo. O código para você entrar nele. Ele vai estar livre para você entrar a qualquer momento. No momento ele está com zero troféus para poder entrar. Porém eu vou aumentar para mais depois. Ao longo do tempo. Então aproveita para entrar logo. Se você tem poucos troféus. Então muito obrigado. Entrem no clube. Entrem no Discord. Que está na descrição do vídeo também. E muito obrigado. Valeu. De verdade mesmo. E até o próximo vídeo. E aí